Então, hoje a gente protagonizou uma cena ali muito bonita com o Renato Augusto, onde ele te abraçou, você ajoelhou ali também, contou um pouco pra gente da sensação ali naquele momento. Hoje o retorno dentro da arena, a gente teve a lesão, então o Renato ali na saída dele passou tranquilidade, passou confiança, né, porque o campo onde uma chuva aí, grandíssimo, todo mundo fica com vinheta, o Renato passou tranquilidade, sabendo de tudo que eu passei durante esses oito, nove meses. Com mais umas palavras de confiança pra que eu pudesse entrar tranquilo.